Dourada, atenção, partida para o penúltimo par de do programa, sai agrupar dos competidores Stonzo, foi para a dianteira, mas lá por fora, Varminski carrega e emparelha com ela, Stonzo mantém um corpo inteiro, um corpo e meio para Varminski, segundo, Lott Loren vai no terceiro lugar, enquanto isso, Noite de Berigui também carrega e briga pelo terceiro lugar, Lagoa Dourada vai logo depois, seguindo Natalia Thunder, depois aparece Billy Carter, assim, dominada pela Shark do Caribe, assim, desce na primeira parte da curva, depois It's All Right, a seguir aparece a Billy Carter, já vão para a segunda parte, Stonzo na ponta, dois e três corpos para Varminski, segunda noite, Lott Loren vai em quarto, Lagoa Dourada em quinto, Shark do Caribe corre em sexto, Natalia Thunder vai no sétimo lugar, as sete primeiras colocadas, já vão abordando a segunda parte da grande curva, depois aparece lá por fora Billy Carter, depois It's All Right, assim, contornam a última curva e entram pela reta final e continua Stonzo na ponta, Varminski vai em segundo, Lott Loren lá por dentro, corre no terceiro lugar, cruzar os 250, Varminski manheirando muito, ataca Stonzo que vai se defendendo na ponta, enquanto Lott Loren lá por dentro, vem brigar pelo segundo lugar, vão passando pelo 100, Stonzo na ponta, ela vai manter um corpo em meio, dois, Lagoa Dourada é outra que se joga para dentro, para fora, pode brigar pela dupla, Stonzo na ponta, briga pelo terceiro lugar, a segunda colocada ainda é Varminski, cruza na faixa final, depois Lagoa Dourada e uma quarta colocação entre os números 3 e 9. Bom, a Egoa Dourada e uma quarta colocação entre os números 3 e 9.